Fica conversando aqui pra ver se o áudio tá baixo ou não O que? Fala uma frase qualquer aí O macaco pula alto Tá ligado de fato, eu tô indo pro West Tá, tô ligado pra cacete West com W? É Nossa, mano Eu só sei usar Kangara agora pra torcer, velho Eu fiquei assistindo os vídeos umas quatro vezes Só pra aprender Qual aquele lá de aula de PvP? É, do Kangara Godzona Aí eu comecei a treinar Treinar não, né? Aí eu fiquei olhando assim, tá ligado? Tipo aqueles nerdzinhos, assiste uma vez e já aprende Só que eu assisti em quatro, então é bem... Nossa, o tempo já tá baixinho, velho Que isso, mano Como assim, velho? Comecei a pegar com bomba mesmo agora Quarenta de cada, mais ou menos tô pegando madeira aqui Eu tô com quarenta de cada Tô perto do Victor pvp, viado Eu tô em menos 216, menos 68 Deixa eu fazer espalha de madeira, velho Senão o cara aqui vai me matar Tá, já vou fazer uma de perda aqui Faz Faz, depois tu me dá uma Sabe? Fiz Menos 216 e 15, menos 70 Nossa, meu craft tá merda Aí ela deslaga aí, porra Quanta alaga fica cedo É o cara, sumiu É o Victor, alguma coisa pvp, eu mando de número pvp, isaac ISG Achei ele aí que tá debaixo da água Ali de madeira também Não matei teste de sopa não Lembra, lembra? É o macaco pulado Que é espalhão Que é espalhão Tem um pouco de pote, tipo uns 6 Tem Tem um nada Tem alguém aqui? Ó, barulho estranho Vou cair Sorry Ah, tem dois botõezinhos Tem que apresentar aí, né? Tô puxando big, puxando de kangaroo Puxando, mexando Não sei como que você não tomou dano Mas... Deve ter viking? Caralho Pandora tá mó zoado, tá ligado? Machado dando mais dano que espalha Ah, nóia Achei fácil, zoa Também, achei que foi isso esse Zoeta O cara tem a capinha da manicon, Hug Não emoji não, velho Cê é louco Tô tem que comprar lá Tô com o barulho Tô com o barulho Deve ser o S É Ih, tá lagado pra cacista É kangaroo Não, é Tô com o barulho LoL Tô com o barulho Tô com o barulho Na sopa E ia rushando Aí tinha uns carinha com a capa assim Toda vez que eu matava uma Ficava com a capa dele Tá ligado? O cara morre e ele dropa a capa também Tá ligado? Pegou umas kills, né? Esse cara aí A gente solta só titana aqui em volta dele Esse big mata muito Tá ligado o crush? Ah Tô com a textura dele, velho É mó da hora, velho Tá ligado? É tipo, é aquela textura rara, tá ligado? O cara faz o vídeo e fica famosa e depois exclui Sabe uma partícula que eu queria muito dela? Ah Aquela da carinha que ele fez Quase que eu morri Eu tenho ela aqui, porra Tô com ela Ah Tô com ela Mano Vou matei um carinha aqui Não Tipo, umas carinhas de tweezers Tipo, no olho assim Acho que é essa que eu tô Eu não sei Ó Tipo, é uma carinha Pulo, pulo, shift Porra Tu falou shift e o cara apertou também Mano, mano Eu tô na torre Eu tô na torre Tá, vou matar esse bolacha cozido aqui Não O endermate pulou O endermate pulou Eu vou matar uma torre aqui Peraí que eu tô Se focando um cara Boa, matei Tem outras torres aqui, tô com medo Matei, 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 matei Matei, matei Olha esse big, ele só fazendo chacina Matei outro Tô matando o boizão Matei Esse boi era doido mesmo Bora Tô cheio de bloco inútil no inventário Tô sozinho em casa, vai tomar Sorte que eu tenho um cachorro Qual o nome do seu cachorro pig? O nome do meu cachorro? É É Hope Hope? É, Hope Com H? É, aham Hope não é tipo destino, sei lá, esperança? É, não é esperança É esperança Botou sabendo Tipo Não Tipo Não foi o que Ela já veio com esse nome, tá ligado? Eu adotei ela Caralho Que fofo Tá Tô subindo numa torre também aqui Tem um cara subindo Vem sim, o vídeo da fofura, tá ligado? Caralho, véi Esse nego tava com a porta Matei Caralho Quanta madeira Só isso Cadê o cara, véi? Cê é louco Ah, ele pulou Sumiu? Não Tava subindo a torre Eu passei dele Subi na torre de cangara Depois ele apareceu atrás de mim Puta merda, hein Caralho Pronto Tô com um pack de carro Boa Quantas kills você já tá? Seis, maluco Seis, maluco Tô com quatro A meta é uma kill por minuto, hein Mano, mano Tem dois caras tretando aqui, véi Menos 100 Menos 160 Menos 100, quê? Menos 160 Tá bom pra isso? Pra gente não ficar muito longe pro do outro, tá ligado? Fica chato Hum Ficar pertinho, né? Opa Opa Intensão Menos 100 Menos 160 Tá Tô chegando aqui Tô chegando aqui É o Ai Batata? Sei lá Ai... Batata? Neton no BR Por que os caras tão botando nome de planeta agora? Qual ele é? Que creia esse, viado Estadinho 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 Mano, eu fiquei comendo o coração no hit dele, véi Catatau pvp Ele é grappler Achei que minha mãe tinha chegado Mas era um espírito Caraca, que barulheiro que deu aqui em casa Acho que a porta caiu, velho Iiii Vamos ali caber de costas Que isso? Nego tanca Essas Esse aqui joga, na moral Isso É louco Ai, a gente pega Que isso? Joga muito, brother O cara já tá com 9 kills aí, vamo, 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 vamo cansar ele Que isso? Esse cara aí é... Vida louca Mas ele é mó otário, velho Só joga o Tchitope, posso saber Mata um Hashirama Acho que tem uma torre lá em cima o defuser é, matei ai vamo pra ele, vamo acabar com o cadê dele pra você virar o outro eu pique uma tô cheio de merda na invi se quiser recraft eu te dou não pega de casa recraft eu tenho dois de casa o louco é estranha uou vai que é uou uou não vou nem cangalhar foda-se macaco pula alto não lembro do dia já ajeito ele é gladi? acho que é não sei tu viu o glowedator ou ele é gladiator? não, ele é lá em cima ele matou outro não tô vendo porra nenhuma ele é gladi ele é gladi porra pior que eu tô com uma tesoura gladiator má feio deve ser má feio não sei, tá apontando pra ele ele tá numa torre? não sei tá na casinha aqui quer tentar matar ele? sabe aí não sei o cara que ele me puxa né já que eu tô gravando pô cadê ele velho? tem uma torre aqui mas não tem nada sai ali embaixo ele lá embaixo? aham aí puxou puxou? uhum beleza tá de susa tá susa, tá suave tá suave tá suave tô louca aí, eu tô corretto, tô suave, tua mesa pode pá aham só que esse vidro me laga muito velho, não sei porquê não não nunca conseguiu do jeito por causa disso não quantos que você tá? 7? 8 eu acho, 8 tô com 5 13kg 13kg ele joga bem? joga na marozinha joga na marozinha eu já matei ele velho é tipo umas 3 vezes o parco mas eu já morri pra ele também ele tá de xplode só joga xplode lá os caras aproveitam dos kits gf vou mulher não porquê parece né falou pro rafa foi mal rafa falas rafa ele não sabe que eu tô com esse nick ele não sabe ele não sabe que eu tô com esse nick ele não sabe que eu tô com esse nick mas ele vai saber a tua skin porra hã? ele vai saber a tua skin fala que eu sou inscrito eu vou matar esse cara hug please what? print ok menino please tá pra cá velho pra quem não sabe o rafa é da wilder tá e o big também é então ele queria entrar em calma então eu falei que ia gravar com o big então é vacilo uma tarde assim né mas acho que ele depois eu dou um beijo nele que ele fica feliz não, vamos ter vp final com ele aí vai tipo revezando assim vai pra time de 3 porra não, não agora to falando nossa pô ele vai pra puta que pariu e a gente vai pra puta que pariu a gente fica na casinha assim o gajo inteiro eu lembro desse mcpp velho faz uma casinha assim é mal legal o cara quer tirar print por mal mano to aparecendo no video já não vou tirar print não, 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 não tira print com ele então sacanagem tá vai o que cara vai só fazer uma ferenda aqui eu nem consegui tirar print eu sempre tiro também mas eu mostro já vai tá no video faz tankar mano se tu quer morrer é porque tu tá tomando sopa eu não entendo o cara morre e ele tira pvp tá ligado vai brother valeu beijo 15 kills hein velho bota nossa bora 20 bora 20 20 20 20 20 dá pra pegar 20 cê é louco calma aí se a gente matou o resto do servidor e depois eu te mato hein ah não pp tomara que seja um fire não, na moral vai ser muito foda velho vai ser ruim vai vai ser foda não tá apontando pro cara só problema ai tu apontou tô tomando kill que nem um desretardado mental aqui tô tomando kill tô tomando tanto tá tomando kill é que nem aquela porra lá biotônico né chega junto chega junto vou apontar pra tu velho eu quero apontar pro qual o nome dele humano nazista nossa nossa olha o hug na moral na moral olha ali velho um baú aqui cê é louco aquele tipo stranglehold nossa eu passei deles como assim calma aí calma acho que pra subir agora ah meu tem uma deira não tá peladinho os dois peraí pera não treta ainda eu tô treta foda de área eu tô no 2v1 aqui velho vou matar o humano nazista na primeira tá perto da rabinha a gente filmou o OP aqui usa a bússola ai o humano nazista e o sei lá o que 04 tá boa matei um que isso ai velho puta mesmo pô tem um bicho na minha alma sai bicho um caco pula alto foca nele bem quase morri ai como o bigode o nego joga esse big joga nossa quanta fornalha velho não só tinha isso de área carai velho quanta fornalha eu coloquei mais pra esquentar sai mosca babelha sei lá demônio mas mas esses bichos tinham duas não cadê a outra tô sendo atacado aqui mano sai ai meu deus e 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 acho que eu consegui espantar a abelha quantos corações você tá e 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 como vocês viram ai né o que aconteceu foi o seguinte eu tinha acabado de matar aquele time com o big e foi tacado pela abelha mocha como vocês viram ai e e depois disso o rafa tava no fish e eu e o big tava muito longe do fish né e tipo a gente tinha que ir pro fish então eu tava lagando bastante então eu parei de gravar e fui pro fish com o big só que chegando lá a gente arrumou tudo direitinho tipo os kits certinhos tipo tipo a armadura entre eu e rafa e a pvp eu e rafa depois que ganhar esse eu com o big na hora que eu fui apertar F9 pra voltar a agavar né porque eu tinha parado que eu tava tipo lagando o minecraft travou quando eu travo assim já aconteceu várias vezes comigo eu tenho que reiniciar o minecraft então tipo eu saí do serve né tive que fechar o jogo fechei e reentrei tentei reentrar né pelo menos na hora que eu tipo fui revir o jogo demorou muito pra reabrir tipo tipo meu minecraft demora muito pra reabrir então eu não consegui reabrir a trem fui desconectado e tipo o big gravou o pvp com o rafa tô esperando me mandar não mandou até agora então se tiver o vídeo no final aí assistam depois passem a tela deles lá sempre na descrição os dois são da wild se não tiver o vídeo fica por aqui valeus falows beijo do rei esse mapinha aqui né pra quem tá se perguntando que porra é essa é um mapinha que eu tô brincando tipo jogando survival aqui com o pessoal da wild e tipo tem uma nostalgia tipo voltar a jogar survival a gente tá jogando só de sacanagem assim tá ligado só tipo zoeira mesmo então tá bem da horinha isso aqui tem caminho todo mundo aqui tá ligado aqui ó Souza Spop Style Thiago aqui a minha aqui o resto do pessoal mosquito Rafa Romão e Big é isso aí então olha eu só louço fica um vídeo aí do Big Tchau 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 Tchau